Hoje a gente vai mostrar pra vocês a história do Sr. Josias. Sr. Josias, morador da cidade de Rolinte, mora há muitos anos e que está realizando o sonho de muitas pessoas. Ele tem um motorhome, já andou mais de 200 mil quilômetros em todo o nosso país. E a gente vai contar essa história. Olha, são oito anos de experiência. E quem sabe essa história vai inspirar você que está em casa, que tem o sonho de futuramente só andar por todos os estados do nosso país. Vamos conhecer! Olha, gente, Sr. Josias tem 72 anos de idade e agora está só curtindo. Ele e a esposa andaram por diversos lugares e essa não é a primeira, esse não é o primeiro motorhome dele, né? É o segundo veículo e ele já está pensando em ir para o terceiro, né, Sr. Josias? O senhor realizou o grande sonho, inclusive o seu sonho de muitas outras pessoas. A diferença que o senhor colocou em prática é essa ideia. Exatamente. Então, é um projeto de muitos anos. Começamos a realizar o projeto há oito anos atrás, quando nós conseguimos, na realidade, comprar um motorhome pequeno. Eu mesmo adaptei, eu mesmo me ajeitei, comprei uma geladeira especial e isso aí durou três anos e meio. Aí eu fiquei os seis meses com a caminhonete, também viajando com a caminhonete, até sair o segundo motorhome que foi esse daqui. E agora, como a gente gostou da ideia, as coisas parecem que vão continuar funcionando, eu vou continuar aguentando andar Brasil afora e até fora do Brasil. Então, estamos projetando agora um outro motorhome, um que vai me ajudar, inclusive, nas estradas, com o câmbio automático, 4x4, passar nas estradas ruins, igual eu enfrentei com esse aqui, aí acaba judiando um pouco o carro. Então, já estou me preparando para comprar outro carro diferente, já que agora eu conheço um pouco mais do campismo e o que eu necessito na estrada para fazer o passeio mais tranquilo e com mais confiança. E essa ideia, essa vontade surgiu depois de muitos anos de trabalho, né? Muitos anos de trabalho, quando eu vim para Rondônia, logo, logo em 91, comprei uma caminhonete, acho que eu vou transformar essa caminhonete em um pequeno motorhome. Mas assim para São Paulo, não fui feliz, porque cheguei lá, achei o custo muito elevado para aquela época. Eu ainda estava na ativa e tal, falei, comprar um carro para ficar mais na garagem, porque viajando não vai compensar muito de repente. Então, vou deixar mais para frente. E esse mais para frente acabou chegando em 2012, que a gente começou a ideia de começar a acampar, porque aí entrou a aposentadoria, juntou o útil ao agradável. Já que eu estou aposentado, não vou fazer muita coisa mais, então, vamos passear. Não tem dinheiro que paga a liberdade que a gente tem e o gosto que a gente tem de estar acampando e cumprindo as nossas metas e fazendo aquilo que a gente projetou há tempos atrás. Muito bom. Então, isso não tem dinheiro que paga isso aí, eu acho, né? Falando em dinheiro, a gente consegue ter uma noção do valor investido no motorhome como esse? Depende muito do bolso de cada um. Tem muito do bolso de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que têm um motorhome de um milhão de reais. Tem muitos motorhome de um milhão, de mais de um milhão. De 500 mil reais é uma média que muita gente tem. Motorhome chique, bonito, bem montado, de 500 mil reais. Esse meu custou 300 mil reais. Mas tem pessoas que fazem o mesmo serviço que eu faço, o mesmo trajeto que eu faço, maior que eu faço, com motorhome de 80 mil reais. Até menos. Tem dinheiro que roda o mundo inteiro com a cúmbia adaptada. Então, isso depende da situação de cada um. Gasto na estrada. Também depende da maneira que a gente propõe andar e aquilo que a gente quer gastar. Ah, eu vou sair de casa, mas eu vou gastar 300 pau por dia. Ele vai gastar 300 mil reais por dia. Agora, se eu sair de casa, eu não tenho pressa para andar, mas também não tenho pressa para gastar meu dinheirinho. Então, o que eu faço? Ah, eu vou gastar média de quanto por dia? 200 reais por dia. Com 200 reais por dia, eu pago o diesel, eu pago o meu almoço, meu lanchinho da tarde. Eu pago tudo com 200 reais por dia. Eu controlo até a tanta de petróleo que eu estou queimando. Ah, vou viajar os 400 quilômetros, então, eu vou queimar um pouco mais de petróleo. Mas do outro dia, eu vou para dois dias, o lugar só já compensa aquele que eu queimo. Então, eu viajo com 200 reais por dia. Tranquilo. Viajo tranquilo. E comendo meus petinhos de picanha, tomei minha cervejinha gelada, tomando meu vinhozinho, sem problema nenhum. Agora, pode gastar mais se quiser, e pode gastar menos se quiser. Mas é uma média boa para a gente estar na estrada, morar na estrada, 200 reais por dia. Legal. Então, vamos à apresentação? Vamos aqui. Na verdade, na verdade, a gente vai esperar um pouquinho, porque eu vou chamar o intervalo comercial, e na volta do intervalo, a gente vai mostrar a parte de dentro, a parte de fora do motorhome, e você que está em casa, já vai se programando, né? Se você também tem esse sonho de futuramente, viajar e conhecer todos os estados do nosso país, e até fora do nosso país, olha a dica aí do seu Josias para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho